Oi bonitas, tudo certo? Nem acredito que eu tô gravando a última opção de Natal, passou tão rápido, né gente? Mas então, pra quem pediu, como eu falei, eu leio sempre os comentários de vocês, tô sempre atenta ao que vocês me pedem, uma maquiagem bem suave, fresquinha, fácil de fazer, pra quem vai passar o Natal em casa, em família, e não quer ousar na maquiagem, ou simplesmente não gosta de maquiagem forte, é bom que a gente tenha opção pra todos os gostos, né? A última maquiagem, então, foi uma maquiagem bem glamurosa, com batom vermelho, com glitter, e hoje, então, é uma maquiagem mais tranquila, serve até pro almoço de Natal, pra quem tava esperando, então, uma maquiagem mais suave, não quer usar uma maquiagem ousada na ceia, tem essa opção pra usar no almoço de Natal também. Enfim, como eu sempre digo, faço as adaptações de vocês, os produtos que eu usei hoje são das parceiras do blog, vai lá no blog que tu vai achar esses produtos, com certeza, e paletinha Luciane Ferraz entrando em ação de novo. Vamos ver a maquiagem de pertinho, então? Vamos lá? Gente, olha, o olho, ele é tão fácil, ele é tão clean, é tão limpo, que quase não tem efeito em relação ao olho que tá sem maquiagem, né? Mas é uma maquiagem de utilidade pública, aquela maquiagem que, não só pra quem quer passar uma noite de Natal mais tranquila, mas também pra qualquer outro evento, tá? Então, eu vou começar usando o fixador da paleta Lu Ferraz, esse aqui é um pincelzinho sintético da Ecotools, eu vou aplicar na pálpebra móvel, bem bonitinho, assim, ó, e vou, a sujeirinha que vai ficar no pincel, que é quase nada, deixa eu fazer isso aqui direito, eu vou só passar abaixo da sobrancelha, tá? Mas, vocês viram que é mínima coisa, tá? Então, eu vou até a linha do côncavo e a sujeirinha eu aplico abaixo da sobrancelha, tá? E aí, gurias, eu vou usar uma cor que eu ainda não tinha usado, mas eu vou trazer mais uma opção de maquiagem com essa cor, que é o coral da paleta, tá? Que é esse tom aqui, meio rosa, meio laranja. Por quê? Porque eu acho desperdício usar ele pra uma maquiagem tão simples, sabe? Sendo que ele tem potencial pra mais. Então, hoje eu vou aplicar ele, assim, no centro da pálpebra, e vou deixar o comecinho dela limpo, sem nada. É linda essa cor, né? Eu sou suspeita, eu sei, mas não vou falar mal do meu filho, né? Mas eu amo essa cor. E vou usar, gente, ó, o iluminador opaco. No vídeo, como aqui tem muita luz, ele parece branco pra vocês, mas ele é bege, tá? Ele é bem claro, mas ele é bege, não chega a ser branco, não. E eu vou aplicar ele aqui no começo da pálpebra, arrastando ele por cima do coral pra dar uma suavizada, sabe? Porque eu não quero que fique muito vibrante. Porque não é a ideia dessa maquiagem. Aí eu vou dar uma limpadinha no pincel e vou aplicar aqui embaixo esse iluminador bege também, tá? Aí, gurias, agora é o de sempre, né? Côncavo marrom, com o marrom da paleta. Mas eu não sei o nome do meu esmalte, mas eu vou procurar e vou deixar aqui pra vocês, tá? É esse esmalte aqui, ó. Pim! Esse é o esmalte, tá? Eu vou aplicar ele bem suave pra ele não ficar muito escuro. Eu já falei isso pra vocês, né? O que o marrom da nossa paleta é acumulativo. Quem gosta dele mais forte é só aplicar mais camadas. E quem quer ele mais suave é só colocar pouquinho e esfumar, tá? Eu vou fazer aqui o côncavo com ele e vou dar uma puxadinha aqui pro cantinho também, tá? Mas é só pra dar uma... um acabamento mesmo, tá? Não vai ficar super fechado esse canto não, super escuro. É só pra fazer um acabamentinho de olho mesmo, pra não deixar uma falha, pra não parecer que faltou sombra aqui, ó. Tá? Então a gente coloca só um pouquinho e arrasta pro côncavo. Fica aqui esfumando aquela história. Quando achar que tá bom, parou. E pronto, a gente já tem a base do olho feita. Daí aqui tu pode finalizar ele como tu quiser, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um pincelzinho sintético, esse aqui é um pincel de lábios até, e vou pegar o Clown Preto da Caterine Hill, que eu vou usar como delineador. Na verdade ele vai ser a base pra minha sombra preta. Eu vou aplicar ele do meio pro fim do olho, que vai assim, ó. E aí? Aí tu vai me perguntar por que que eu fiz isso, por que que eu não apliquei o olho inteiro. Por dois motivos. Um, porque eu queria pegar leve no delineado. E segundo, esse efeito que eu fiz aqui, ó, gurias, do meio pro fim, ele também ajuda a levantar o olhar. Então pra quem tem o olho mais baixinho, a pálpebra superior mais caidinha, fica a dica, tá? Faz meio delineado ou faz o delineado completo, mas engrossa do meio pro fim, tá? E aí, gurias, eu vou pegar o pincel número 12 do nosso kit, que pra quem não conhece, é um pincel fininho, tá? Um pincel firme e fininho, ver o que que tu tem que tu possa substituir. E vou sujar na paleta, na paleta não, na sombra preta, tá aqui ela, da nossa paleta. Mas bem de leve, porque ela é muito preta e eu quero só fazer um esfumadinho aqui, tá? Não quero que fique marcadão, não. Aí, gurias, eu vou limpar bem esse pincel. Eu sempre tenho um lencinho umedecido aqui do lado, que é onde eu fico limpando o pincel, ou uma toalhinha, tá? Hoje é uma toalhinha, ó, preta, claro, né? E vou sujar de novo na sombra marrom, a mesma que a gente usou pro côncavo, e vou fazer uma raiz de cílio aqui embaixo. Porque eu não vou passar mais nada aqui, só rímel mesmo, tá? Então eu não vou passar nada de lápis, nada mesmo, tá? E agora eu vou ficar aqui, ó, caprichando em 300 camadas de rímel. O de sempre, Maybelline The Colossal, pra ficar um cílio bem bonito, bem espetadinho, tá? Vou passar em cima e embaixo também. Bastante camadas. Vou soltar o cabelo, agora passei bastante rímel, tá, gente? Embaixo também, pra ele ficar bem bonequinha. Mas daí, se tu vai aproveitar, de repente, a essência dessa maquiagem, tu poderia ter aplicado um lápis preto e ter usado um cílio puxízo. Tu ia ter a mesma proposta, mas com outro estilo, uma maquiagem um pouco mais pesada. Minha voz tá estranha, né, gente? Mas é, entre sai de ar-condicionado, a garganta é a primeira coisa. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesse lado, deixa eu explicar pra vocês, tá? Bem iluminado, né? De contar. Vou começar aplicando o bronzer da Milani. Esse é Bronze Glow, e eu vou aplicar ele assim, ó. Pegando de tudo, sabe? Aplico um pouquinho aqui, pra dar uma afinadinha e uma coradinha. Hoje eu vou aplicar tudo com vocês, tá? Tudo que bronzer pra afinar, pra quem ainda não entende muito essa função de contorno e tal. Esse bronzer, ele não tem brilho, tá, gente? Ele é praticamente opaco, então ele é legal pra fazer contorno, tá? Aí, pra dar uma colorida na maçã e um ar de jovialidade, assim, de frescor, eu vou usar o blush da Maybelline, que eu nunca sei o nome, número, nada, né? Aqui fala blush, né, gente? Um dia eu descubro. É na tampa, por isso. Esse é o Touch 07, tá? Que é mousse, e eu tenho usado muito ele, inclusive, no meu dia a dia. Ó, daí o blush a gente passa aqui no gordinho, tá vendo? Eu tenho usado muito ele no meu dia a dia, justamente por essa cara de bonequinha que ele deixa, tá vendo? E aí, gente, como iluminador, vou limpar o pincel, eu vou usar a sombra iluminadora brilhante da nossa paleta. Foi ela que me deu esse efeito. Olha só, então eu usei três coisas, mas não tem marcação, tá vendo? Ó, o blush anda pra dentro do contorno e o iluminador também. Então, tipo, eles estão conversando entre si, sabe? Não pode ficar tudo separado, demarcado, separadinho, tá? E batom... Ah, eu não testei o batom. Vou aplicar o que eu tinha separado. Eu queria ter testado ele antes. Que é o... Eu já usei outras vezes, então eu já conheço. Nude Chic da Eudora, que é um batom líquido, meio gloss, meio batom líquido. Aqui fala batom líquido, mas ele tem um efeito fininho como gloss, assim, é bem legal. E tô pronta! Agora eu só devo maquiagem de ano novo. Calma, né, gente? Vou trazer uma opção bem glamurosa de ano novo e uma opção pra quem vai passar ano novo na praia, como prometi. Mas então, fica aqui minha sugestão pra quem vai passar o Natal em família, quem queria uma maquiagem mais leve, mais suave, mais delicada pra passar o seu Natal em família. Desejo aqui de todo o meu coração que vocês tenham a melhor noite de Natal de toda a vida de vocês. Que independente da roupa, da maquiagem, do cabelo, da ceia, do presente, que seja ao lado das pessoas que vocês amam e que realmente seja especial. Um feliz Natal pra vocês! E podem aguardar as maquiagens de ano novo. Certo, bonitas? E dúvidas? Lucianeferrais.com.br Tô sempre por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!